Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de... Oh man, não desperdi essa bala, deixa eu carregar de novo Pô, toda bala é... Baixa essa arma, man Bem vindo a mais um episódio... Nossa, já to confundindo os jogos Mais um episódio de Martian God Unification Então no último episódio, deixa eu ver... Nossa, a gente fez bastante coisa no último episódio Entramos na sala, no quarto 3, onde tinha o Trimorph Usamos aí o Baby Bug lá, recuperamos... Eu já passei por ele... Não, acho que tem que pegar ainda Ah é, a gente foi pro Gremlin, pegou muita munição, itens, essas lentes Pegamos o espectômetro que tá lá no vácuo, que ele vai precisar Demos a Diabolos aí pra ele, e temos o Flare Bolt Isso aqui é a única coisa que pode matar os Trimorphs Só que a gente tem que... Achar arma de Flare É... Também pegamos o Garth Pra fazer aquela porcaria daquela estátua, parar de... Ficar... Berrando e arrancando energia É... Catamos aí o livro Tínhamos esquecido dessa bosta Esse livro aqui, que tinha que usar junto com o... 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 O Scarab Lá na... Na saída ali de... De emergência E matamos o nosso primeiro Trimorph Jogamos ele no espaço aí, aquela desgraça Agora é interessante, o bicho parece mó aqueles monstros do... Dead Space Só que... Morre no... Se não tiver oxigênio Então, menos um Agora só falta um milhão Acho que agora eu vou pôr com carne E pegar o espetômetro Que com ele a gente consegue algumas coisas Ver o... Ver o... Como é que fala? Coisas escondidas Pior que o negócio tá ali fora Todas essas bostas tinham que acordar 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 Tem essa chave aqui Que eu ainda não sei de onde é Tem um quadro aqui Que é pra usar espectrômetro Que o bosta daqui Também tá... Ok Todo lugar de instrução Territoriais Aquele ali fica naquele canto O outro fica no meio E o... Agora esses botões aqui Eu acho que eu preciso da pop gun Pra poder... Pra poder... Como é que fala? Que tem que ser Se eu colocar os dois juntos Aparece com a porra daquela animação Que o trimorfe cai E mata todo mundo A pop gun ela dá um tirinho de ar Então eu acho que se deixar uma certa distancia Uma pessoa com um pop gun e a outra na frente gosta Dá pra apertar os botões Ridículo isso, modo necessário Despeptômetro Ah, que legal Que legal, que legal Que legal Não faço ideia, que bosta é essa Será que é senha? 703.84416 Será que é... É senha das portas? Será que é... Porque tem o... Porque tem o... Porque tem o... Um espectrometer Uma coisa Que legal É... Que legal Aqui tem aquela porta verde... Será? Pode ser que funcione Olha lá É... 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 Porque a porcaria das senhas, são todas de quatro números. E tem alguma que, um desses números aqui é a senha de uma porta realmente, agora não sei se é daquela lá que tem um fantasma lá com o Kenzo. Tem algumas senhas, não adianta você saber, você tem que ir no jogo ver a senha. Pronto, anotei essas porcaria ai. Vou colocar ali o carne, eu vou com o Kenzo. Lá de novo naquela área. Deixa eu ver onde é que o Kenzo está. Eu acho que ele está na área de segurança dele. Vem que eu tenho que passar. Ai não, essa bosta desse chute que não serve para nada. Pior que é uma merda de um caminho até a área dele novamente. Ar para criatura dele, não vai ter como se o Kenzo está. Má, sou o Kenzo está na área. Mas essa é a direção do Kenzo está na área de segurança. Má, sou o Kenzo está na área de segurança. Má, sou o Kenzo está na área de segurança. Agora que eu acho que não é pra cá Ali é o Gremlin Eu tenho que vir pra cá com a Com a Matchlock Aí beleza Cheguei na área dele Essas porra já começam a ficar tudo de pé Eeeh Ah, vai se fuder cara, eu to com um negócio na cara dele, ele atirou e não derruba o bicho Nossa, é o jogo bugado Ah, vai se catar cara Que pariu, pra não gastar o negócio aqui Caramba, desgraçado Tem que passar no gás É um lugar chato Filha da puta Vai pro chão, vadia Ah, tem uns bichos que praticamente pulam do... Sai no chão, desgraça Tem uns bichos que dão um salto mortal, picareta, até as porcariadas Ai, agora tem que salvar aqui, porque tem que passar correndo Salvar aqui Manda socorro, Kenzo Merece morrer mesmo, filho da puta Abra a porta, o idiota fica parado Caramba Caramba, desgraça Ai, é irritante, porque tem hora que esses corredores são muito confusos Ah, soma no rabo, o idiota ergue a arma e depois abaixa, né, pra mirar direito Vai pro chão Vai pro chão, cara puta Vai pro chão 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 Vamos ver se alguma dessas senhas aqui funciona Vai pro chão Vai pro chão 4, 4, 1, 6, 5, 6, 3, 7 5, 6, 3, 7 6, 0, 8 6, 0, 8 5, 0, 9 5, 0, 9 5, 0, 9 5, 0, 9 Ah, vai tomar no cu, cara 5, 0, 9 5, 0, 9 5, 0, 9 Sacanagem isso, não é? Proxão, vagabão, proxão Eu não sei se essa porta aqui precisava de uma chave Legal, imbecil, para antes da câmera mudar Tá errado que você é um bosta Agora eu vou deixar... Ai idiota Eu vou deixar ele aqui Eu acho que vou tentar fazer um negócio com a Pop Gun Com a... Com a Matchlock Vai pra merda Kenzo, vai pra merda Kenzo Eu acho que é para cá Eu acho que é para cá Eu acho que é para cá Uma arma de Flare Que eu tenho que mandar pro... Tem que mandar pro... Tem que mandar pro... Olha ele manda pra... Pra ela Com essa arma a gente pode matar finalmente os... Os... O que é para cá Eu acho que eu preciso... Matar aquele que está na área onde a gente pegou o... O negócio é Laser Porque ele... Algo que eu preciso liberar espaço Opa Eu coloco a planta no extrator Como a metrock está mais perto, é com ela mesmo que a gente vai ter que matar Ela está bem perto do Trimorph que está no caminho para chegar na necrópolis A necrópolis parece que é o dobro do tamanho da base Vita Eu ia fazer um negócio com a pup gun, mas vou tentar matar os Trimorph Tive que acordar, justo que está aqui Não atira a toa animal Eu espero que eu não precise de muitos flares para matar o bicho Pior que acho que aquele que eu deixei preso no corredor É o que pode dar a amostra para a gente poder fazer a cura Agora eu quero abrir o tubo de vácuo Esquece a bosta Falei que não é para abrir essa porra Que porra Ae Flarebolts? Eu estava começando a pensar que nunca encontraríamos Que porra Que porra Eu acho que essa porra só dá para equipar um por vez Ah, quatro É, mudar de arma né? Porque Obviamente A gente Até eu chegar lá onde está ele vai ser a única coisa que eu vou Eu acho que a segunda porta está azul A Jota tem que levantar Ah, vai se ferrar cara Ah, vai se ferrar cara Pô, que palhaçada Gastei duas balas a toa Porque o jogo achou que... Ah, pior que não é aqui Acho que aqui vai voltar, vai lá para o corredor Então é o final do corredor Tem que derrubar essa merda Tem que derrubar essa merda Ah, bichão, desgraça Vai ser uma tentativa aí única da gente derrubar Agora vai ser complicado derrubar aquele que está lá Porque a gente vai ter que abrir o negócio e dar bala nele O problema é que... Eu não sei quantas balas a gente vai precisar para derrubar um trimorfo Deixa eu salvar Deixa eu salvar Mas é isso aí, hora do teste Nossa, mas as câmeras desse jogo também são úteis A mulher fica presa Ah, o mulher fica preso não Pô Salvar qualquer coisa Vou tentar atirar Ah, legal Nossa, eu vou ter que ficar colado com ele para poder atirar? Ah, é pra merda Trimorfo morto Legal que é um tiro só Um tiro só Um tiro só parece muito o mesmo que o outro para mim Um tiro só parece muito o mesmo que o outro para mim Eu vou ter que trazer o... Acho que o carne para cá Ele sabe operar esse negócio Caramba Oh, caramba Munição de piccolo para dar com rodo Explosivos Outra Diabolos Detonador Não sei para que que eu vou precisar disso Não sei para que que eu vou precisar disso Temos aí explosivos Não sei para que Gerta Damarung Explosivos Gerta Damarung The Twilight of the Gods Alguma coisa russa ai ó Ou sei lá Nossa, cara, que coisa chata Segundo Trimorfo morto Que tal o elevador do... Podemos descer agora Quem descer lá vai precisar desse... Dessa arma de flere Porque... Tem... Ah, eu quero resolver o que acordar do nada Ahn... Então é isso ai meu povo Então é isso ai meu povo Acho que esse ai vai ser o episódio de hoje Ahn... Então... A gente foi lá com... Com... Com carne Vimos as senhas lá no quadro Mas não sei para que que vai servir aquelas senhas Ahn... Pior que para usar esse cartão A gente vai ter que primeiro descer lá na necrópolis Ahn... Com quem não foi bosta mesmo? Pegamos a arma de flere A poderosa arma que consegue matar com um tiro Porcaria dos Trimorphs E matamos ai o Trimorph que ta no caminho ai pra... Tava no caminho ai pra... 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 Pra necrópolis Pegamos explosivos, montamos Não sei onde é que a gente vai usar É... Temos 15 balas ai de flere Eu sei que tem Trimorph lá embaixo na necrópole Só que ai acho que no próximo episódio a gente vai pro... Naquele... Corredor que a gente... Trancou o Trimorph Que eu acho que é ele que tem o DNA que a gente precisa pra poder... Fazer a cura pra eles... Então é isso ai meu povo, no próximo episódio vamos atrás de mais um Trimorph É... É questão como é um tiro só É questão de abrir a porta e dar o tiro na cara do... Dele e pegar o... DNA dele Então finalmente a gente pode... Interessante né? Porque será que... Será que essa arma não mata os... Os zumbis? Acho que não Mas devia né? Que se mata o... Aquele bicho desgraçado Mas é isso ai meu povo Então... A gente vai eliminar ai o próximo Trimorph no próximo episódio Então até la tudo de bom e... Fui! Ah é... Esse aqui também pode ser usado pra matar aquele que fica no corredorzinho... Que o Kenz tem que ficar correndo lá... Se bem que a gente já pegou o que tinha que pegar lá... E... Correr é coisa rápida... Mas é isso ai meu povo... Então... Fui!